E pelo frente agora cê vai se perdendo o seu caminho Depois dessa batalha você vai ficar sozinho É porque o meu verso ele é doce e igualzinho Porém ele te fura igualzinho um espinho Porque de toda rosa existe um Com o homem rimar porque rimando cê é como Cê quer bater de frente só que não é verdadeiro Na última cê perdeu dos dois a zero Tem tão menos um terceiro Eu triplico minha potência Pra mostrar que você aqui só vai demonstrar a demência O Peter tá sozinho mas eu conheço um ditado Dizia melhor sozinho do que mal acompanhado É o que cê tá É por isso que agora eu tô aqui pra te escutar Ele vai me furar mas já não tem frescura Pode tentar me quebrar eu tenho processo de cura E você vai perder do R.A.P Eu chego pra dentro fiz da hora pra você Você não entendeu é poesia Mas Peter você sozinho é sua pior companhia Então aprende a ser melhor Porque é assim vai ser a base do meu suor Até porque eu vou falar vai ser assim no fim Que é você pra determinar o que é bom ou não pra mim Eu sou o cara eu Eu digo mano Realmente vai aprender a ser melhor E cê vai aprender apanhando Cê me entendeu essa aqui é a batida Porque pra ser bater você tem que perder na vida Eu posso apanhar não vou chorar na linha Se eu apanhar é da vida Pois tu não faz nem cosquinha Desce nesse salto Ou pra ser mais preciso desça do palco Eu desço no palco rimato Você vem rimar por isso que é minha ideia que é boa A verdade que é boa Eu desci do palco vou levantar de que é barroque balboa Na disciplina Você desceu no palco pois isso é mais interessante que é do Arrima E beleza já vai ter seu suor Ele tá gesticulando pois isso ele faz bem melhor Aê na moral Toma a cima da batalha rapaziada Que é isso Que é isso Quem finalizou o primeiro round Foi a minha direita Meu mano Peter Quem acha que deu Peter Faz barulho Já Quem discorde e acha que meu mano cai Eu levou Faz barulho Aê na moral só pra confirmar Barulho para Rael Barulho para Peter Peter DJ Chapo Geralt da mão porra Geralt da mão porra Aê na moral só tem duas opções igual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções igual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles falaram vai morrer ou vai matar Eu vou do meu melhor nessa batida Esse cara eu não mato Eu não mato ele nem morro Só ficou batendo ou foi parece que esse cara não revisa Ele é um fracassado Até porque sinceramente agora eu vou lhe explicar Ele é um fracassado Ele é um fracassado pois quando ganha não sabe ganhar E quando perde ele larga antes da luta acabar Então Vem só Vem se ringue Pois o King agora sou eu Você percebeu Até porque tá vendo que a rima é uma plantação Mas se eu piso no terreno o seu saldo pereceu Você compreendeu Até porque é agora perante essa batida Se eu plantar não vou dissemir na morte Dissemindo você pois eu sou a pronta da vida Você vai perder por Que a rima você não é inteligente Mas na verdade você é acabado Porque o fracassado tem mais moral do que o resistente Então é da vez acabar Porque eu vou te bater Agora você está desigual É porque a rima não vai atingir o seu palestra Você sabe que eu sou um asteloide Eu entendi o que você falou Por isso que agora sabe que você vai perder É porque você disse que eu não repito Quando eu começar a revidar você que vai se arrepender Mas eu não me arrependi Até porque minha rima ela tem muita competência O fracassado é melhor do que desistir Sendo que o único fracasso que existe é a desistência E Você não compreendeu Até porque Já tá no plano Essa luta ela não tá acabando Se não compreendeu eu sou um vencedor Enquanto eu tô tentando Você já está tentando Mas não fala a verdade pro povo Realmente você vai desistir Você desiste hoje Semana que vem você vem tentar de novo Você não entendeu Por isso que agora sabe que eu que sou rei Mas ele falou que o único fracasso é desistir Legal Você só repetiu o que eu falei Esse cara tá falando pra desistir Hoje eu acho que esse cara agora é melhor que minha poeira Eu bato na cara nem rasteira A batalha não acabou Quem tirara a noite inteira E por isso Não compreendeu Agora eu vou quebrar as suas pernas É porque minha rima ela é um pouco uma moderna Minha batalha não acaba Eu sou vencedor pois minha batalha é eterna Sua batalha é eterna Sua batalha é eterna Sua derrota Sua rima é feia Você falou a noite e terra Porém o lobo só luba Quando a lua é cheia Você não entendeu Por isso que agora você perde E do mesmo jeito sabe que esse é o bunker Só pra quem assistiu o grupo Essa é minha vingança Porque a lua hoje tá de sangue A lua tá de sangue Sinceramente agora sabe que a gente creia Um lobisomem só rima quando uma vez Eu to uivando pra lua quando não é cheia Ou posso melhorar Até porque agora eu vou cumprir o meu papel Eu botei a minha jança Antes do só subir Eu botei o meu cabelo Antes da luz lua sair do céu Legra você tragou Por isso o rima do você não é interessante Mas sabe que sua rima é muito feia Não julgue minha lua cheia Sendo que você não viu quando tava em bote E sabe que agora você vai perder Por isso que sua rima aqui é feia É porque eu falei que a minha lua é cheia É irmão, não mora desse jeito A sua lua é meia Terceiro, 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 Terceiro Aí na moral, na moral Na moral, na moral Faz barulho para o terceiro rade É isso mesmo Terceiro rade na casa Se vocês pedirão, então vocês tem terceiro Mas vocês são responsáveis por passar a paz Yeah, yeah, yeah Geral com a mão em cima, Geral com a mão em cima Chacalha rei do trio, pô O Espírito Santo tava onde, velho? Geral, a mão em cima Fala verdade, fala verdade Vai, 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 vai Vem, vem, vem O Espírito Santo que tava de canto O maior cristão do Brasil O quê? Pate-se cara do trio Pate-se cara do trio O Espírito Santo que tava de canto Agora é o maior cristão do Brasil Pate-se cara do trio O quê? Pate-se cara do trio O quê? O, 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 o Tristão em três, dois, um, rimar Eu sei que eu botei meu momento Porque nessa luta nunca tem postura de bobo Eu sei que eu tô de canto Matar de canto nunca é estar fora do jogo Minha jogada é perfeita, sabe que agora você tá bem chateado Porque antes você tinha vantagem, mas eu tô virando o jogo pro meu lado E é muita potência e essência, você sabe que você tem um baque É porque até no passe você separa quem é ou não craque Eu sou craque do jogo, sabe que você veio à dor Eu me falo do craque em pedra sem a medusa, que me igual craque à toa Um beat free, você sabe parceiro que você morreu É porque você falou uma parada engerada pra até agora entender Fazer um balanço vai ter o seu momento, e quando agora você se fudeu Realmente você vai ter um momento, espera sentado porque esse daqui é o meu Você entendeu, você sabe de quando se perde em mão Fazer esse freestyle, sabe eu te bato e cajo no pão Saber vai perder, do mesmo jeito você evapora Realmente tá do canto e não é dar o culo do jogo, mas você aí está fora Eu não espero sentado só porque o momento é o seu Eu levanto e faço a correria, se eu não fizer ninguém faz por mim, já perdeu Até porque eu vou falar de sentimento profundo Vencedor é quem levanta e vai atrás, nunca espere nada do mundo Nunca espere nada do mundo, por isso sabe que você vai cair Vencedor é quem vai atrás, não espere nada do PTBC Você não entendeu, por isso sabe que agora você tá sozinho Tipo assim não errei, você sabe que esse é meu caminho Vencedor não tá atrás, sabe que agora você tá bem louco O perdedor tá atrás, vencedor tá frente da expectativa dos outros Ou seja, sabe que agora tu perde a linha Sabe por que sua expectativa não dá nada pra mim, somente atitude é as minhas Oh, realmente mano eu não tô atrás Não sou eu que tô muito à frente, é você que tá devagarzinho demais Você não entendeu, por isso a rima é pra fora É porque seu corpo tava no ação, seu poder por cima é em 300 por hora Ei, torrendo para caramba, achando que o cara é competente Sabe por que eu estou devagar, porque eu tô 5 pontos na sua frente Ou seja, eu gosto, sabida, sigilo Você não vai perder o pé, tá dando pra se esforçar Enquanto a Aleman tá dormindo Quantas batalhas do Bob você já ganhou Sabe que você perdeu Você tá 5 pontos na minha frente E eu tô triste, eu tô na frente do seu Eu trago, mas eu não erro Isso é pra você ver Você levou pro terceiro Dessa vez você não perdeu de 2 a 0 Vem na palma, vem na palma, vem na palma Vem na palma, vai na palma Agora Agora Familiar Votem e votem com justiça Avaliem o bagulho, certo? E vamos que vamos A gente precisa avaliar pra votar com justiça Porque o dia 2 tá aí Mas chegando Vote com justiça, sabedoria E com a ciência E vote sabendo que é para o seu Quem finalizou? É isso mesmo Foi a minha esquerda Meu amigo Kael A minha esquerda Quem acha que meu Kael Faz barulho Já Quem discorde Acho que meu mano Peter levou Faz barulho Levanta a mão e mantém pra Kael Só o visual Abaixou Agora levanta a mão e levanta a mão para a frente Kael para a próxima fase Você tá valendo e levanta a mão e levanta a mão Todos reais E até por aí Obrigada.